João, por falar em festa, o Fernando Roberts esteve lá no povoado das pedras em Marechal de Odoro e fez essas imagens aí, essas imagens foram feitas no domingo à noite que foi a festa de levantamento do mastro para a festa do padroeiro lá do povoado das pedras que é a festa onde levantou-se o mastro e também teve lá uma programação no domingo à noite uma programação de música e as pessoas também aproveitaram mais esse momento de descontração, de alegria mas o que mais me chama a atenção nessas imagens aí do Fernando Roberts é a movimentação do comércio muita gente comprando, muita gente vendendo, dinheiro que circula, um dinheiro no meio da alegria no meio da família, no meio da descontração que bom quando o poder público municipal fomenta o comércio, fomenta a cultura através de apoio também às festas juninas que é uma manifestação cultural, uma manifestação religiosa e claro, acaba movimentando o comércio e quem ganha isso é a religiosidade, a cultura e a economia do município um Luís e entrega não é muito sempre Boa noite e eu ganho seu samba Abriu uma lipo na pai Whose seus senhores O render não vai parar desse lugar Sobrando em costas Seu louco Mar29 O jovem do sol para a nossa vida do país O jovem do sol, eu já ententei o seu cair O jovem do sol, eu já ententei o seu cair O jovem do sol, eu já ententei o seu cair A voz de um parouso, eu só vou ver o quê? Eu não vou me dar mais pra você dar Eu não me ligado até aqui Eu já não sei o que você vai caminhar No pé, no pé, no pé Eu já não vou te ajudar No pé, no pé, no pé Eu já não vou te ajudar 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 No pé, no pé Eu já não vou te ajudar Eu já não vou te ajudar Eu já não vou te ajudar